Se você acha, irmãzinha, que vai conseguir tudo de graça aqui, tira o cavalo da chuva. Não vai mesmo. Aqui tu vai ter que pagar caro, mas caro, mas caro mesmo. Pagar com teu corpo, com a tua alma. Aqui vale tudo. Mas a Flávia tá bem agora? Mas é claro, não é, Jorge? Primeiro dia que ela volta pra casa, a Valkyria vai viajar, você vai ensaiar. Sim, meu amor, eu sei que você tá em véspera de estreia, mas nem hoje, Jorge. Não, você me desculpe a franqueza, mas é que eu tinha que falar, né? Tá, tudo bem, amanhã eu vou aí. Tá, tchau, um beijo. Mas o que que aconteceu? A Flávia fugiu de casa, mas já encontraram. Meu Deus, coitada dessa menina. Bom, boa noite, gente. Boa noite. Olha, amanhã me conta pra você, tá? A vida inteira eu fui humilhado, a vida inteira. Sempre riram de mim, pisaram em cima de mim. Mas hoje, presta atenção, hoje eu tô achando ótimo. Porque hoje eu tô sentindo que a vida tá chegando pra mim de uma outra maneira. Tô sentindo que tá chegando o meu momento. Tá entendendo? Olha pra mim. Tá chegando a minha hora agora. A Simone te ajudou, não te ajudou? Ajudou, a Simone ajudou, ajudou. E daí? Você tá com raiva da Simone também? Tô com raiva do mundo. Tô com raiva de quem atravessar o meu caminho. Porque a Simone me ajudou, você acha que eu tenho que ajoelhar e ficar dizendo amém pra ela a vida inteira? Chega! Chega! Chega de gente miúda, chega! Chega de pobre, chega desse papo louco. Chega de gente que não sabe o que é a vida, que não sabe curtir a vida. Chega! Gente rica que tá certa, viu? Gente rica que tá certa quando diz que a gente fede. A gente fede. Diva, a gente fede. O que a gente tem aqui é trapo, trapo. E o suor da gente é fedido, mas é fedido mesmo. A comida da gente é podre. Os sonhos da gente são pobres. Os sonhos, pensa, os sonhos são pobres. Chega. Sabe se eles, os ricos, eles têm até o banheiro deles. O banheiro é tão bonito e cheiroso que cheira mais, é mais bonito do que a cozinha da gente. Diva, põe na tua cabeça. A gente é um bando de mendigo. É isso aí. Nossa, se eu soubesse eu não teria vindo. Eu não vou mais ficar aqui com você. Eu vou embora, amanhã eu vou embora. Eu vou procurar o tio. Ele gosta de mim. Em duas barras ele falou que ele me ajudava. Ele gosta de mim e eu vou embora. Eu vou embora, amanhã eu vou. Diva, peraí, peraí, deixa eu te explicar. Diva, ô Diva, vem cá. Diva, peraí. Você ouviu a conversa? Você estava gritando. Deixa eu falar com a Diva, vai. Não, não deixa, eu quero falar com você. Eu preciso falar com a Diva, senão ela não vai entender o que eu expliquei aqui. Eu acho que ela entendeu muito bem o que você quis dizer. Peraí, deixa eu passar. Não, não deixo você passar, porque o que você está é com medo dela falar com o teu tio. Tá legal, o que você quer de mim? Eu quero que você me diga exatamente o que você, o que você pretende da tua vida. Porque eu faço parte da tua vida como você faz parte da minha. Para com isso, me deixa em paz. Como é que eu posso te deixar em paz se você está fazendo das nossas vidas um verdadeiro inferno? Não estou, não. Vem com essa não que eu não estou, não. Está assim, você está dividido. Eu não estou aguentando mais isso, não, Cris. Dividido em quê? Está aguentando o quê? Está falando o quê para mim? Está chorando de barriga cheia? A gente estava com uma vida ruim, está melhorando agora. Estou trabalhando, estou me esforçando. Vê se você reconhece pelo menos de uma vez isso na vida. Eu não estou falando disso. Está falando de quem, então? De nós. Será que não dá para você entender? Não, não dá para entender. Não dá para entender. Só dá para entender uma coisa. Se você está casada comigo, a minha mulher tem que me aceitar do jeito que eu sou. Tem que me respeitar. Tem que me apoiar. É isso que eu tenho que entender. Só isso. Os meus problemas, é isso que eu cuido deles. Vamos resolver esses problemas juntos, por favor. Só que você não está deixando. Você está dividido. Você está fascinado com o mundo de dinheiro que é do teu tio. Você está se corrompendo, Cris. Fala com isso. Você não sabe o que está falando. Você não sabe. Eu sei porque eu gosto de você, meu amor. Eu nunca me interessei se você tinha dinheiro na tua vida ou não. A pessoa que eu gosto é você. É você que eu amo. Olha aí, você está misturando tudo. Está misturando. Está sim. Não estou, não. Você estava falando era de pobreza, não era? Na verdade, você estava falando de mim. De nós. Você estava falando dessa vidinha aqui, do lado de cá. Você está fascinado com aquele mundo de dinheiro, Cris. Eu não sou burra nem idiota. Você quer dinheiro, não é? Você quer poder, dinheiro. É, é isso sim. Eu quero dinheiro, sim. Eu quero todo o dinheiro que eu puder conquistar. Tudo. Quero muito dinheiro. Eu quero viver essa vida como eu nunca vivi. Quero. E ninguém vai me impedir disso, não. Ninguém, nem você. Eu não estou te impedindo de nada. Eu só quero que você me deixe estar do teu lado, porque eu te amo. Eu quero lutar junto com você. Meu Deus, você não está me deixando. Você está contra mim. Meu Deus, será que você não enxerga? Eu te amo. Eu quero estar junto de você. Você não quer, não. Você só quer. Você só quer fazer aquilo. Você é minha mulher. Então você diz para mim, faz isso, Cristiano. Come desse jeito. Você tem que tomar cuidado com isso. Olha aquilo, olha aquilo, outro. É isso que você quer. Você é minha mulher. Não me enlouquece. Você que está me enlouquecendo. Você que está me enlouquecendo.